Recordei, tiros a chamar dos competidores, avisando o público torfício que os competidores vão sair para a raia. Essa prova é a nossa viagem no túnel do tempo. Longínquo, 1978, no hipódromo de Belman Park. Mar-Dur-Cup, Invitation, Handicap, prova de grupo 1, 1978. Aí o hipódromo de Belman Park, a tribuna completamente lotada por essa prova sensacional. Número 1, Furego. Número 2, Affirmat. Número 3, Nest and Bolta. Número 4, Apernalha. Número 5, Searos Lourdes. Número 62, Dalby Creek Road. Número 7, Cox's Hits. Começa ali a movimentação maior na tribuna. Os animais provavelmente estão se aproximando da raia. Daqui a pouco, a apresentação dos competidores. Essa prova sensacional. Aí começa o pessoal a se levantar da tribuna. É a saída dos competidores para a prova de grupo Mar-Dur-Cup, Invitation, Handicap. Já vai saindo aí o número 1, Furego. O Furego ali é o número 1. Vem ali ligado dos quatro locomotores. As duas dianteiras e as duas traseiras ligadas. O lindo castanho, o Furego. É o número 1. Está ali o Furego. Agora vai aparecer o número 2, o Cavalos Affirmat. Está aí o número 2, Affirmat. Com o Jock Steve Colton. O grande favorito da prova. O Affirmat. Vai mostrando em nove partidas, oito vitórias em um segundo. Oitocentos e trinta e cinco mil dólares em prêmios. Neste and Boulder, número 3. Gianluca Samin, é o jockey. Vinte e um por um. Em nove partidas, cinco vitórias. Três segundos. Um terceiro. Cento e oitenta e nove mil em prêmios. O Cavalo. O Nesse and Boulder. A Pernalho, Jorge Velasco, no 12. Paga no vinte por um. Em nove partidas, quatro vitórias. Um segundo, três terceiros. Está aí o Cavalo. Searus Lua, número 5. Com Anjo Cordeiro Júnior, no 12. Em três partidas, duas vitórias e um terceiro. Está aí o número 6, 12. Darby Creek Road. Com Ruber Hernandes. Venceu três. Três segundos, três terceiros. Em 12 partidas, o Cavalo. E o Darby Creek Road. O número 7 ainda vai passar o Coxie Reed. É o número 7. Vai virando aqui o Punga, que vai puxando os cavalos para a apresentação. Atrás dele vai vir o competidor. O Forego, depois o Afirma. Agora sim, o número 7, Coxie Reed. Com Ed Mapro. Doze por um, está pagando o número 7. Coxie Reed, nove partidas, cinco vitórias. Um segundo e dois terceiros. Está ali, passou o Forego. Vai passando agora o Afirma. O Cavalo Alasão de número 2. Cavalo Afirma. Essa é a Malboro Cup Invitation Handicap. Prova de grupo 1 no longínquo ano de 1978. Essa é a nossa viagem no túnel do tempo. Está aí o Searoslow. Daqui a pouco a partida, hein? Searoslow número 5. com o André Cordeiro Júnior no dorso. Está aí com a Cordeiro. Já vou dar animais daqui a pouco. Já vão se aproximando para o Starting Gate. Daqui a pouco a partida. Essa é a nossa viagem no tanto tempo. Alinhamento autorizado. Todos colocados. O Volta S.A. Número 7, Coxie Reed. Vem se aproximando do Coxie Reed. Daqui a pouco a partida. Tudo pronto para a partida. Colocado, afirma e colocado. Nesse tempo de colocado. A pernalha e Searoslow. Atenção foi dada a partida. Para o Marlboro Cup Invitation. Handicap. Prova de grupo 1. Longínquo em 1978. Pulou na frente. Searoslow. Ele mantém um corpo de vantagem para o Cavalho. Firme de correndo em segundo. O Derby Creek Road. Correndo em terceiro. Coxie Reed. Em quarto. A pernalha e em quinto. Florego corre em sexto. E acelerou o trem na frente. Dois e três corpos. Searoslow. Ele tem dois e três para firmes. Correndo na segunda colocação. Neste Andy Bould. Vai forçando. Vai tentando. E vai tomando até aqui por dentro. A terceira colocação. Se atrasou. Pelo guardo. A pernalha. A pernalha. Vai forçando. Aqui por dentro. Vai tomando a quarta. Se atrasou. Para a quinta. Derby Creek Road. Em sexto. Correndo o Cavalo. Coxie Reed. Uma colocação. Corre de Florego. E acelerou um pouquinho. Mas visou mais um pouco no acelerador. O Cavalo. Searoslow. Ele mantém dois, três, quatro. Corpo de mandala pela firma. De correndo em segunda. Neste Andy Bould. Correndo em terceiro. A pernalha. Correndo em quarto. Também vão entrando pela grande curva do Marbury Cup. Invitation. Handicap. Mil novecentos setenta e oito. Searoslow. Tem três, quatro. Cinco, quatro. Na firma. Em segunda. Neste Andy Bould. Correndo em terceiro. Coxie Reed. Vai vencendo. Lá por fora. Vai tentando. Vai tomando a quarta. Darby Creek Road. Em quinto. Forego. Em cedo. O Apernari. Por dentro. Se atrasou para sete. Primeiro pela segunda. A grande curva na ponta. Searoslow. Ele mantém sempre. Dois e três. Segunda. Correndo na firma. Neste Andy Bould. Avança por dentro. Vai tentando. Segunda. Correndo na firma. Nos paus. Por junto. A cerca interna. Sobre o Cavalo. Firme. Searoslow. É ponteiro. Contorna a curva. Chegar e entra na vela. Não. Searoslow. É ponteiro. Mantém dois corpos de vantagem. A firma. Em segunda. Neste Andy Bould. Correndo em terceiro. O Coxsey Hidd. Correndo em quarto. E segue ponteando. Searoslow. Mantém dois corpos de vantagem. A firma. De correm em segundo. Na ponta. Searoslow. Ele vai levar. Tem dois e três corpos de vantagem. A firma. Em segunda. Neste Andy Bould. Em terceiro. O Coxsey Hidd. Correndo em quarto. Na ponta. A ponta. Searoslow. Com seu joque. A corteiro. Searoslow. A firma. Cruza uma faixa. Primeiro. Searoslow. Segunda. Firme. Neste Andy Bould. Correndo em quarto. Vamos aguardar o placar. Para a confirmação. Da nossa reportagem. Vitória. Firme e fácil. De Searoslow. O filho do Boulding. Rissoning. Na mais. Charme. Pô. Pô. Pô.